e não é por nada não é por meu raio fosse banido da vida do mundo do universo velho para de ser arrombado para de botar spoiler em status e cor miserável que do uma égua não ia não não ia assistir não porque eu já tomei tanto spoiler dessa merda no Tik Tok não dá nem gosto de assistir mas mesmo assim eu fiquei muito desapontado e irritado com a sua terrível pastagem que talvez eu não seja incômodo tanto para minha pessoa mas talvez para outros telespectadores de seus status de seus vídeos poderia ser um grande incômodo poderia ser uma grande pedrada um grande choque de história entenda em seu raio é isso que eu quero dizer desde já te desejo uma boa noite e que sua mãe é nossa E aí